Em Paragominas, sudeste paraense, uma sequência de acidentes foi registrada em menos de 15 dias. E em todos os motoristas que causaram as imprudências gravíssimas e até com mortes, respondem o processo em liberdade. Veja. Não tem sido fácil para Emanuele superar as sequelas pelo corpo e o trauma. Ela foi atropelada por uma caminhonete em Paragominas no início do mês. A jovem passou duas semanas internada no Hospital Metropolitano em Ananideua. Com o impacto da batida, Emanuele perdeu o baço e precisou passar por uma cirurgia. Dias de angústia também para Núbia, mãe dela. Graças a Deus, né, que ela está viva. Ela não está com muita condição de falar ainda. Ela fala pouco, porque ela cansa quando ela vai falar. No mesmo acidente, quatro pessoas também foram atropeladas na Avenida Barão de Araruna. Dois rapazes sofreram escoriações leves. Outros dois não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. Vitória Fernanda Rodrigues Melgaço, que dirigia a caminhonete, foi apresentada na delegacia. Após audiência de custódia, ela foi liberada para responder o processo em liberdade. A gente espera que a equipe que pague, né, que quem fez isso vai pagar. Que nós estamos querendo justiça, eu, dela, das outras famílias que também estão sofrendo até agora. Desde o atropelamento, uma sequência de acidentes graves no trânsito foram registrados em vários locais da cidade. Rodrigo Oliveira dos Santos, de 23 anos, morreu depois de bater a motocicleta em um poste de energia elétrica no bairro Juparanã. Outro rapaz que estava na garupa da moto ficou ferido e continua em recuperação. No último fim de semana, os moradores também ficaram assustados com a notícia de outro grave acidente. Uma caminhonete atingiu um carro de autoescola que passava pela Avenida Vinícius de Moraes. Neste caso, a imprudência falou mais alto. Aqui no meio da pista, a sinalização indica que a via é mão única. Mesmo assim, segundo a polícia civil, o motorista da caminhonete veio na contramão, avançou a preferencial e bateu na lateral do automóvel que estava com cinco ocupantes. Três pessoas que estavam no automóvel sofreram escoriações pelo corpo. Outras duas mulheres foram arremessadas para fora do veículo e ficaram gravemente feridas. O motorista da caminhonete acionou o SAMU e o corpo de bombeiros. As vítimas foram socorridas e continuam internadas no Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas. Em depoimento na delegacia, Luiz Fernando da Silva Bal confessou ter avançado a preferencial e, no cruzamento proibido, atingiu o carro. Ele foi autuado pelo delito de lesão culposa no trânsito e, em seguida, liberado. A frequência de acidentes nas vias urbanas de Paragominas tem tirado o sossego de moradores que realizaram protestos na cidade. Quem precisa sair de casa para ir ao trabalho fica preocupado até na hora de atravessar a rua por conta da imprudência no trânsito. O trânsito no interior do estado é municipalizado, então a responsabilidade é das prefeituras, que tem que ter agentes de fiscalização com punição e também até o monitoramento eletrônico, se necessário. E também aos condutores, respeito à legislação, às leis de trânsito, para evitar que pessoas percam suas vidas. Sobre a falta de sinalização e, em relação ao trabalho de fiscalização no trânsito de Paragominas, entramos em contato com a prefeitura e ainda não tivemos nenhum retorno. Está aí o resultado, né? A cidade sofrendo com a violência no trânsito.